Olá, uma ótima tarde. Começa agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 25 de janeiro. Você vai ver nesta edição. Vai ver como é que está a tomada de crédito, ou como foi a tomada de crédito, para a temporada 2016-2017 da soja. O centro-oeste do país concentra quase 40% de todo o recurso utilizado. Vai ver também qual foi o desempenho do dólar comercial no Brasil. No acumulado deste ano de 2017, e como o preço da soja foi influenciado pela moeda norte-americana também nesse período. No Agricultura BR de hoje, você vai ver como é que está a previsão de produção de trigo no Brasil, a evolução dos últimos anos, trigo no Paraná, no Rio Grande do Sul, e por que a safra da Argentina influencia tão negativamente nos preços aqui no Brasil. E veja ainda que a região oeste da Bahia registra os três primeiros casos de ferrugem asiática da soja desta safra em apenas uma semana. Tem as informações do mercado físico, mercado futuro, Bolsa de Chicago principalmente. A partir de agora, é o Agricultura BR no ar. E agora, com a safra de soja já sendo colhida, principalmente nos maiores estados produtores do país, e que vem mostrando um ótimo desempenho de colheita, produtividade, vem sendo de acordo com aquilo que se esperava nesta temporada do clima. Ajudou? Vamos saber agora como é que os recursos que estavam disponibilizados para a safra brasileira de soja foram utilizados na temporada. Nós vamos ver que, de acordo com o Banco Central Brasileiro, nós tivemos, até o final do mês de novembro, a tomada de crédito na ordem de R$ 23 bilhões para o cultivo da oleaginosa no país, para o custeio dessa safra. Vamos ver agora como é que ficou a divisão em relação às regiões que fizeram essa tomada de crédito e também quais programas que foram mais utilizados para a utilização do recurso. É o descarte de agora do Agricultura BR, é o que você confere conosco. Trazendo aqui o primeiro gráfico, mostrando a tomada de crédito no Brasil para a safra brasileira de soja, temporada 2016-2017, e aqui as origens de onde que vieram. A primeira que aparece aqui, 11,8% é de origem no PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 11,8% veio dessa fonte de recursos. 19,7% veio do PRONAMP, o PRONAMP é o Programa Nacional de Fortalecimento, Programa de Apoio Médio Produtor Rural, PRONAMP, que traz essa situação aqui, quase 20% através dele. Agora, sem vínculo específico, você pode observar que a concentração da tomada de crédito para a produção de soja no Brasil, chegou a 68,5% até o novembro para a safra 2016-2017. Safra 2016-2017, que continua mantendo alguns números bastante iguais às temporadas passadas. Concentração no Centro-Oeste e também no Sul do país, no que diz respeito à maior fatia de tomada de recursos. É o que nós mostramos agora, essas duas regiões e também o Nordeste do país. O Sul tem 37,8%, utilizou a tomada de crédito, 37,8% desses R$ 23 bilhões, que nós vamos mostrar ainda aqui no Agricultura BR. Isso significa algo em torno de R$ 8,7 bilhões. Já a região Nordeste do país é a terceira maior tomadora para a safra de soja, tem 10,7% do montante total. E o Centro-Oeste do país lidera com 39,7% por mais uma temporada, 39,7%, mostrando aí uma tomada de crédito de R$ 9,195 bilhões. Assim ficou a situação para o Centro-Oeste do país, um pouco mais de R$ 9 bilhões na tomada de recursos. Em relação ao Sudeste e também ao Nordeste do país, o Sudeste totalizou 7,25%, enquanto que o Norte do país, pouco menos de 5% da tomada de crédito total. A gente continua trazendo aqui os dados e agora mostrando mais uma situação, agora a de recursos tomados entre 2013 até 2016. E eles vêm subindo. 2013 teve uma tomada de R$ 15,150 bilhões. Em 2014, chegou a R$ 19,840 bilhões. 2015 subiu para R$ 20,730 bilhões. Enquanto 2016, totaliza R$ 23 bilhões em recursos para a utilização na safra de soja. Portanto, momento recorde na tomada de recursos. Acontece que esses R$ 23 bilhões é importante lembrar taxas de juros bem superiores àquelas que vinham sendo praticadas em anos anteriores. As primeiras semanas de 2017 foram marcadas por tendência de baixa para o dólar comercial negociado aqui no Brasil. A moeda norte-americana abriu o ano fechando no primeiro dia útil a R$ 3,28. Nesta última terça-feira, dia 24 de janeiro, o fechamento ficou em R$ 3,17. Isso equivale a uma perda acumulada de 3,3% no acumulado de 2017. São R$ 11,00 a menos hoje em dia que vale o dólar comercial no Brasil na comparação em que começou o ano. Toda essa movimentação do dólar esteve atrelada diretamente aos preços da soja aqui no Brasil. Ou melhor dizendo, a soja teve todo o seu movimento comparando, refletindo essa movimentação da moeda norte-americana. A gente trouxe para você aqui um gráfico que mostra a oscilação de ambos estes indicadores para você de casa acompanhar como que o valor da soja está diretamente atrelado, portanto, ao câmbio aqui no país. Veja comigo na sua tela os últimos valores pagos pela saca da soja no porto de Paranaguá, na cor em azul claro e na cor em azul escuro, a cotação do dólar comercial no Brasil. A gente começa analisando o dia 2 de janeiro, o primeiro dia útil de 2017. Veja que naquele dia o dólar fechava a R$ 3,28. Aqui as cotações estão arredondadas, mas eu passo diretamente os valores fechados para você. Dólar comercial, R$ 3,28 e o preço da soja em Paranaguá, R$ 79. Já no dia 9 de janeiro, o dólar fechava a R$ 3,19. Com isso, a soja também recuava, vinha para R$ 75 a saca. No dia 13 do mês, o dólar voltava a subir, fechava a R$ 3,22. Soja, com isso, também subia, vinha para R$ 77. Nos dias seguintes, o dólar comercial oscilou um pouquinho. No dia 19, fechava a R$ 3,20 e a soja estava um pouquinho distanciada do movimento que acontecia com o dólar. Portanto, a soja subia, fechando a R$ 80 naquele dia. Mas nesta última terça-feira, dia 24 de janeiro, o dólar comercial voltou a recuar, fechando a R$ 3,17. Com isso, a soja também veio para baixo, para a casa dos R$ 76. O dólar comercial, portanto, ontem fechou a R$ 3,17. São os menores valores registrados para a cotação da moeda norte-americana desde lá o mês de novembro, quando houve a eleição presidencial nos Estados Unidos e acabou mudando muito a relação do dólar frente a todas as moedas pelo mundo. A gente acompanha como estão os negócios de hoje, então, com a moeda norte-americana aqui no país. Veja comigo na sua tela a cotação do dólar comercial em tempo real. Moeda norte-americana é cotada agora no país a R$ 3,16 mais R$ 99. Bom, por aqui nós falamos a respeito de soja, cenário internacional, e tem algumas situações relacionadas à soja que nós precisamos lembrar. Primeira delas, safra norte-americana com 117 milhões e 215 mil toneladas de produção, de acordo com o último levantamento, mostra mesmo com uma redução entre dezembro e janeiro na expectativa, a maior safra da história. O Brasil deve mesmo confirmar uma temporada com quase 104 milhões de toneladas, pelo menos esse início de colheita vai dando conta de uma safra muito boa no campo, que já começou toda acertada por conta do plantio no melhor momento. Vale lembrar também que os norte-americanos já venderam mais de 88% da sua meta de exportação para a temporada 2016-2017. Quando somamos esses dois fatores, nós lembramos que são fatores que trariam pressão negativa para o mercado. Entretanto, é importante ressaltar algumas situações. A Argentina, com a sua provável quebra na produção por conta do clima, e com isso reduzindo a sua produção possivelmente também de farelo e de óleo de soja, o que acaba ajudando a puxar os preços do farelo e do óleo na bolsa de Chicago, e automaticamente puxa também o grão de soja, um fator que ajuda a segurar. Mas, principalmente, a disposição do produtor rural da América do Sul, principalmente brasileiro, e pode-se dizer também que o norte-americano, a não comercializar soja por preços mais baixos. É por isso que a gente tem visto quedas para soja em Chicago, soja em Chicago recua e depois ela volta a subir, porque tem essa situação de comercialização, produtores não estão dispostos a negociar a sua soja por preços mínimos. E é por isso que a pressão, ela não tem conseguido atuar por um prazo curto, por um prazo mais longo em curto espaço de tempo. Portanto, soja tende a manter, pelo menos de acordo com essa estratégia de produtores rurais daqui do Brasil e também norte-americanos, a manter valores mais interessantes, não tão baixos, mesmo com essa situação de superprodução, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Hoje, soja em Chicago estava em recuo. Vamos saber se continua assim também os valores para soja nos Estados Unidos. Nós temos aqui posições perdendo, elas vêm perdendo aqui os contratos. Vou pedir para o pessoal voltar, o pessoal colocou aqui os valores para o milho. Daqui a pouco nós vamos destacar o que vem acontecendo com a soja lá na Bolsa de Chicago. Soja que vinha com um leve recuo nas posições de mais curto prazo. Aqui no Brasil, as chuvas sobre a região central do país têm atrapalhado os trabalhos com a colheita da soja. No Paraguai, o clima está sendo mais propício à safra. O clima colaborou durante a fase de desenvolvimento das lavouras e agora também favorece aos produtores que já estão fazendo a colheita. A Argentina é o país que tem a situação mais crítica. Por lá, a situação climática continua muito grave. Sobre a região sul do país, falta chuva. Portanto, áreas secas estão sendo perdidas, áreas de soja estão sendo perdidas por conta dessa falta de umidade. Já na região norte do país, é o excesso de chuvas que alaga as áreas produtoras. A Nadiara conta pra gente agora como que fica o clima. Sobre XT, três países produtores de grãos da América do Sul que tanto influenciam os valores da soja em Chicago. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos dias, a chuva diminuiu sobre a Argentina. Isso beneficia aquelas áreas do centro e norte que sofreram com altos volumes de água no início do verão. Especialmente algumas áreas de Santa Fé, Córdoba e Norte de Buenos Aires, que foram até mesmo inundadas. Agora, mais ao sul, principalmente sul de Buenos Aires, La Pampa e Rio Negro, a situação é crítica por causa da falta de umidade no solo. Não tem chovido de forma regular. Nesses próximos cinco dias, não tem previsão de chuva significativa sobre o interior da Argentina. Então, o tempo seco vai continuar predominando sobre todas as áreas produtoras de soja. Só no próximo período, entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, é que a chuva volta de uma forma mais abrangente. Só que com baixos acumulados. Então, é uma chuva que é insuficiente para recuperar umidade no solo nas áreas que estão mais secas. Mas, por outro lado, também não traz danos para as áreas que foram afetadas pela chuva forte do início do verão. Desta vez, deve chover algo em torno de 15 milímetros aqui sobre as áreas de Santa Fé, Córdoba e Norte de Buenos Aires. Então, é uma chuva que mantém as boas condições de umidade no solo nestas áreas que já estavam mais encharcadas. Sobre o Paraguai, a situação é boa porque choveu de uma forma mais regular, o desenvolvimento das lavouras de soja foi bom e agora os produtores estão iniciando a colheita, que deve ser favorável nos próximos dias porque não tem previsão para grandes volumes de água. Apenas aqui mais a oeste do país é que tem previsão para uma chuva que pode chegar até 30 milímetros. Mas, na maior parte do Paraguai, esses próximos dias devem ser marcados por tempo firme, o que favorece o avanço da colheita. E no segundo período, que vai do dia 29 de janeiro a 2 de fevereiro, a chuva até retorna de forma mais abrangente. Mas o volume não deve ser tão expressivo, então é uma chuva que mantém a umidade no solo, mas não deve trazer danos, especialmente não deve atrapalhar as atividades de colheita. Aqui sobre o Brasil, por enquanto, as chuvas recuperaram a umidade no solo em boa parte da área central e também do sudeste, áreas que apresentaram declínio da umidade no solo por conta do início do verão mais seco e quente. Agora, as chuvas têm persistido aqui do norte até o sudeste por causa de um corredor de umidade da Amazônia. Esse corredor deve se formar novamente até o próximo final de semana e deve trazer novamente chuva forte aqui para toda a região norte, partes do centro-oeste e também do sudeste. Esses altos volumes de água que devem atingir algumas áreas aqui do centro-oeste podem atrapalhar momentaneamente as atividades de colheita da soja, mas, por outro lado, mantém os bons níveis de umidade para aquelas áreas que ainda apresentam lavuras em desenvolvimento. Já aqui, entre os estados de São Paulo e sul de Minas Gerais, o volume pode chegar até 70 milímetros. É uma chuva também que tem potencial para transtornos pontuais. No sul do Brasil, a tendência ainda é de declínio da umidade no solo, principalmente no oeste da região, porque a chuva já diminuiu, tem feito mais calor e, nesses próximos dias, até ocorrem algumas pancadas de chuva, mas que se concentram principalmente em áreas litorâneas. No interior mesmo da região, previsão de pouca chuva, temperaturas um pouco mais amenas agora até o final de semana, mas essa tendência de declínio da umidade no solo deve continuar principalmente para o interior gaúcho. Na fronteira agrícola do Mato Piba, a chuva está retornando de uma forma mais regular, mas beneficia principalmente o Tocantins, o Maranhão e o Piauí. Na Bahia, a situação ainda é crítica na maior parte do estado. Apenas algumas cidades isoladas do oeste baiano é que recebem chuvas mais generalizadas e volumosas. No segundo período, que vai do dia 29 de janeiro a 2 de fevereiro, a chuva fica mais intensa sobre o centro e norte do país, principalmente aqui na região norte estão previstos maiores volumes de água. Sobre o estado de Mato Grosso, ainda tem previsão de volumes expressivos de água que podem trazer danos e transtornos para algumas áreas, principalmente nessas áreas entre o oeste e o norte, o alto volume de água acaba paralisando momentaneamente as atividades de colheita da soja. Já que em boa parte da metade sul do país, a previsão é de volumes de água em torno de 30 milímetros. Então, é uma chuva que mantém a umidade no solo, inclusive deve recuperar as condições aqui sobre a região sul, mas não deve atrapalhar muito as atividades de colheita da soja, especialmente nas áreas que já começaram aqui do centro-oeste. Na fronteira agrícola do Mato Piba, a chuva continua mais intensa entre Tocantins, Maranhão e Piauí. Sobre o oeste da Bahia até ocorrem algumas pancadas, mas com baixos acumulados e essa irregularidade da chuva pode comprometer algumas lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Bom, está aí a situação que a Nadiara vai trazendo, mostra que realmente o trabalho de campo no Brasil vai funcionando, funcionando bem. Nós tínhamos informações hoje mais cedo do repórter Valdir Pacheco, no norte do Mato Grosso vinha chovendo e hoje tinha uma certa paralisação nas atividades de colheita, meio que dava uma parada, mas em linha geral vai funcionando muito bem e o Brasil tende a tirar essa super safra. Depois dos norte-americanos terem retirado dos campos também mais de 117 milhões de toneladas, dois fatores baixistas para o mercado. Que como eu tinha dito antes, é um fator baixista que não tem muita relação além do curto prazo. Produtores, principalmente aqui do Brasil e também pode-se falar dos Estados Unidos, não têm aceito preços baixos, negociação, comercialização com preços mais baixos para a soja e isso faz com que o valor caia, mas ele normalmente está retornando aos valores anteriores em dois até três dias. Hoje a soja em Chicago recuava mais cedo lá na Bolsa de Chicago, vamos saber como é que vem agora, continua perdendo, vai perdendo em cerca de 400 de dólar no momento, as quatro posições de curto prazo perdem 400 de dólar. Posição de março vem e tem negócios a 10 dólares e 54 centos mais 4 por bushel, maio vem com 10 dólares e 63 centos mais 6 por bushel e julho a 10 dólares e 69 centos mais 4 por bushel. A posição de agosto tem 10 dólares e 64 centos mais 4 por bushel, dia de queda hoje para a soja na Bolsa de Chicago. Olha, um outro fator que impede que tenha uma linha mais baixista em relação à soja em Chicago é justamente a Argentina. A Argentina que segue tendo problemas climáticos graves, até choveu em áreas que estavam com seca e houve uma redução das chuvas nas áreas que estavam alagadas. Entretanto, as perdas para a produção na Argentina já são evidentes. Por lá, a previsão de produção para a soja, ela já caiu bastante, os órgãos argentinos já dão conta em algo entre 50 até 53 milhões de toneladas, apesar do Departamento de Agricultura norte-americano não ter absorvido ainda essas informações daquele país e ainda vinha apostando no relatório de janeiro, relatório de oferta e demanda, em 57 milhões de toneladas. Nós vamos ver agora como é que está a previsão dessa produção de soja na Argentina, de acordo com alguns órgãos que atuam no país. Temos aqui a Argentina mostrando o Departamento de Agricultura americano, não cedeu na sua projeção, 57 milhões de toneladas. O mercado da Argentina aponta para 49 milhões de toneladas, esse é um número realmente que mexe com bastante com o mercado. O Ministério da Agroindústria da Argentina trouxe uma previsão de 53 milhões e 500 mil toneladas e a Bolsa de Rosário, 53 milhões de toneladas. Essa é a situação atual para a expectativa de produção de soja na Argentina. Observe que o Departamento de Agricultura norte-americano ainda aponta para uma produção na casa de 57 milhões de toneladas, ainda muito alta, ainda sem absorver os problemas climáticos que atingiram aquele país. Nós temos mais um gráfico, a gente mostra agora essa outra situação, que nós temos aqui a produção de complexo, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, aqui ele vai apontando para 57 milhões na produção de grãos, essa é a previsão mais otimista que existe hoje para a Argentina, o Departamento não alterou esses dados, acreditamos aqui na Agricultura BR que deveria estar alterado, devemos ter reduções nos próximos relatórios. Farelo de soja na Argentina, produção de 34 milhões e 580 mil toneladas, enquanto o óleo chegando a 8 milhões e 600 mil toneladas, estamos falando da Argentina, maior exportador de farelo e de óleo também. E quando a gente coloca lado a lado os números de produção e também exportação do farelo de soja da Argentina, é que a gente entende bem a importância do país no cenário internacional do complexo soja como um todo. O país, a Argentina, é o maior exportador do grão de todo o mundo e ele exporta quase 100% daquilo que produz. Acompanhe comigo na sua tela então estes dados que trazem referência à produção, consumo e também exportação de farelo de soja produzido no país vizinho. A produção é estimada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 34 milhões e 580 mil toneladas. A exportação é prevista em 32 milhões e 300 mil toneladas para esta atual temporada, 16-17. E veja o quanto é consumido, apenas 2 milhões e 780 mil toneladas, mostrando, portanto, que quase toda a produção argentina de farelo de soja é destinada ao mercado externo. A Argentina não é o maior produtor do mundo de farelo de soja, mas fica bem próximo, fica em segundo lugar. O primeiro deles é os Estados Unidos. Veja só, os Estados Unidos devem produzir em farelo de soja na atual temporada 41 milhões e 200 mil toneladas. A Argentina, por sua vez, fica em segundo lugar com 34 milhões e 580 mil e o Brasil vem em terceiro, com uma produção de farelo de 31 milhões e 350 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Você vê ali a diferença entre a Argentina e Estados Unidos. Os Estados Unidos produzem a maior quantidade de farelo de soja, mas a Argentina, por sua vez, exporta mais que o país norte-americano. Veja então as expectativas em relação à exportação. A Argentina, como você já viu, tem previsão de enviar ao exterior 32 milhões e 300 mil toneladas de farelo. O Brasil vem em segundo lugar nesta lista, com 15 milhões e 200 mil toneladas. E os Estados Unidos, que tem uma produção maior, superior a 40 milhões, exporta apenas 10 milhões e 570 mil toneladas. Por isso, a Argentina é tão importante nesse cenário, quando o assunto é o complexo soja. O óleo de soja, a produção e a exportação, fica também nos mesmos patamares do farelo. É o segundo maior produtor e o maior exportador do mundo em óleo de soja. É o que nós vamos mostrar agora, cenário de oferta e demanda, primeiro para a Argentina, em relação ao óleo de soja, subproduto do grão. Observe que a produção em 8 milhões e 600 mil toneladas, a exportação estimada em 5 milhões e 565 mil, com um consumo de 2 milhões e 960 mil toneladas, 970 mil toneladas de óleo de soja. A Argentina é o segundo maior produtor de óleo, fica atrás dos Estados Unidos, cerca de 1 milhão e meio de toneladas a menos. Observe aqui o quadro que compara os três maiores produtores de óleo de soja, pode mudar o gráfico. Esse gráfico mostra Estados Unidos com a produção de 10 milhões e 160 mil toneladas de óleo de soja, a Argentina com 8 milhões e 600 mil toneladas, e o Brasil produção de 7 milhões e 750 mil toneladas do óleo de soja. Em relação às exportações, a Argentina, no mercado, ela domina praticamente todo ele. Ela tem mais que o dobro que a soma de Estados Unidos e Brasil no que se refere à exportação de óleo. Observe os dados, a Argentina chega a 5 milhões e 650 mil toneladas, Brasil 1 milhão e 100 mil toneladas, enquanto os Estados Unidos 980 mil toneladas. Na verdade, a Argentina é quase 300% superior na exportação de óleo de soja do que Brasil e Estados Unidos juntos. Então, esses dados, eles ajudam a dar um fôlego também para o mercado do farelo, do óleo de soja de Chicago e acabam ajudando a puxar a soja. Mas é importante lembrar, a China nos últimos anos tem concentrado e cada vez mais trabalhado no esmagamento de soja. Por isso que compra tanta soja do Brasil e dos Estados Unidos. E com isso, a sua produção de farelo e óleo de soja cresce a cada ano. E nós vamos para o primeiro intervalo desta edição. Não se esqueça de interagir com a gente, mandando a sua dúvida, pergunta, sugestão para o programa ou até foto e vídeo aí da sua produção. Faça isso através do aplicativo WhatsApp, o número é o 67996562266. Daqui a pouco você vai ver na Agricultura BR que a Conab vistoriou quase 800 armazéns no ano passado. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornam o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifós Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada. Resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas, como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Eco Pontes. Você jamais ficará isolado. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta, às 19h30. E aos domingos, bem cedinho, às sete da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Agricultura BR está de volta ao vivo nesta quarta-feira. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Olha só, a Conab vistoriou em 2016 800 armazéns para ficar de olho nos estoques públicos de grãos do governo. A repórter Raíssa Lomonti conta pra gente agora como funciona essa vistoria. Olá pessoal que nos acompanha aqui pelo Canal do Boi. No ano passado, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, fez quase 800 visitas pra fiscalizar armazéns públicos e privados pra vistoriar o estoque do governo. A gente vai entender melhor como funcionam essas fiscalizações aqui com o Arthur Costa, que é superintendente substituto da área de fiscalização aqui da Conab. Arthur, primeiramente, como funcionam essas visitas? Qual o objetivo dessas fiscalizações? Bem, a fiscalização da Conab, ela é feita a cada dois meses pelos fiscais da própria companhia da Conab. Então, é programado no início do ano um calendário que é executado durante todo o ano. Então, no ano de 2016, nós podemos fiscalizar 793 armazéns. Então, em números acumulados, nós passamos mais de uma vez em um mesmo armazém. Em todas as unidades da federação. Então, 100% dos estoques públicos que estão dentro desses armazéns são vistoriados. Isso é importante ser ressaltado também. E a Conab, ela executa esse trabalho durante todo o ano. Foram 5,8 milhões de toneladas de diversos produtos. É isso? O que são observados nessas visitas? Isso. Foram 5,8 milhões de produtos devidamente fiscalizados em números acumulados. A companhia hoje tem em torno de 800 mil toneladas de produtos. Então, nós fiscalizamos a cada dois meses praticamente 600 mil toneladas. Em números acumulados dá esse total. Então, nós verificamos todas as condições técnico-operacionais das unidades armazenadoras. Então, tudo com relação a termometria, a aeração, a rachadura no piso, a goteira no teto, determinadores de umidade vencido ou não, a balança rodoviária está ferida ou não está. Então, o armazém para trabalhar com a Conab, ela tem que estar com todos esses requisitos técnicos operacionais em dia. Para que o estoque do governo esteja bem guardado e salvaguardado para que seja disponibilizado no momento oportuno pela companhia ao mercado consumidor. Agora, em relação às perdas, qual quantidade foi detectada de desvios, perda de qualidade também conta, né? As perdas foram detectadas o seguinte, foram 3,9 mil toneladas de produtos que tiveram perda em armazenagem, foram 65 mil toneladas de produtos que foram desviadas, que foi um desvio, e além disso foi 1,36 mil toneladas fora do padrão. Então, todos esses registros foram devidamente encaminhados para os armazéns que prestam serviço de armazenagem desses produtos para a Conab, para que eles façam a restituição desse produto, que a Conab não vai sair no prejuízo, esse produto governamental, ele tem que ser restituído da mesma maneira que ele entrou dentro da unidade armazenadora. Então, isso é importante ressaltar. Esse trabalho de fiscalização, ele é essencial para isso, para verificar a manutenção da qualidade e da quantidade também daqueles produtos, que o governo paga uma taxa de serviço para que eles prestem essa armazenagem desse produto nesses locais. Essa restituição é feita como? Então, armazém o responsável, se ele perde, ele tem que reembolsar o governo de que forma? Isso, então ele pode reembolsar o governo de duas formas. O governo encaminha para ele a fatura, então ele pode pagar em produto, no caso, se porventura tem uma perda de milho, ele pode pagar com milho na mesma qualidade que a Conab disponibilizou, ou então em valor monetário, em dinheiro também. Então, tem essas duas opções e se ele não pagar, infelizmente ele não vai poder continuar trabalhando com a Conab. Então, a Conab tem regras rígidas quanto a isso, então ele poderá ficar dois anos sem executar, prestar serviço para a companhia. Além disso, se porventura desviar o produto da Conab, isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para que as demais providências sejam adotadas também. Agora, ano passado também vocês fizeram fiscalização nas operações do Programa de Vendas em Balcão, né? Qual o balanço dessas fiscalizações? Isso, o Programa de Vendas em Balcão também foi executado, a fiscalização em todo o território nacional, foram fiscalizados 549 pequenos criadores em 21 estados brasileiros. Então, a gente pôde verificar de fato se aquele milho que ele compra no Programa de Vendas em Balcão está sendo efetivamente utilizado na criação dele, que a Conab disponibiliza esse milho em todas as unidades armazenadoras para os pequenos criadores de milho que estejam necessitando daquele produto. Como em muitos estados do Nordeste, como a seca está muito grande, esse milho está sendo muito importante nessas regiões aí. Obrigada, Arthur. E nós voltamos aos estúdios em Campo Grande. Por aqui vamos ver como é que está o milho no cenário internacional, negociações na Bolsa de Chicago. Confira conosco então como é que vem o milho neste momento. Milho agora tem a posição de março com ligeira queda, elas vão perdendo no curto prazo cerca de 1 cento de dólar. Posição de março vem com 3 dólares 62 centos por bushel, maio 3 dólares 69 centos mais 4 bushel, julho 3 dólares 76 centos mais 4 bushel e a posição de setembro a 3 dólares 82 centos mais 6 por bushel. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. No sul do Brasil as chuvas diminuíram nesta última semana, o que já traz impactos diretos na umidade do solo. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como que está a umidade do solo na região sul do país e qual é a previsão climática pra lá. Na região sul do Brasil, depois do início do verão, com chuvas mais intensas e que recuperaram a umidade no solo, agora nos últimos dias a chuva voltou a diminuir. Isso já se reflete no declínio da umidade no solo, o que preocupa algumas áreas produtoras de soja, especialmente do interior gaúcho. Por outro lado, isso tem beneficiado o desenvolvimento das lavouras de arroz, que precisavam de mais períodos de radiação solar. Agora, para os próximos dias, a tendência é de alguns episódios de chuva, mas de fraca intensidade. Boa parte da região sul já apresenta declínio da umidade no solo e os índices se encontram em torno de 50%. Então a condição, por enquanto, ainda é favorável para as lavouras. Mas com essa tendência de diminuição das chuvas, o declínio da umidade no solo deve continuar principalmente aqui sobre a faixa oeste e norte do Rio Grande do Sul e também partes do oeste de Santa Catarina e do Paraná. Nesses próximos cinco dias, deve chover mais aqui sobre a faixa leste dos três estados e também no norte paranaense. O volume de água pode chegar a 70 milímetros nas áreas mais atingidas do Paraná. No segundo período, entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, a chuva se torna mais abrangente sobre a região sul, mas o volume de água deve ser mais expressivo em algumas áreas aqui do Paraná, Santa Catarina e algumas áreas bem pontuais do Rio Grande do Sul. Então o estado gaúcho, apesar de receber chuva um pouco mais generalizada, o volume ainda não será tão expressivo e algumas áreas ainda podem sentir a falta de umidade no solo. No terceiro período, é que a chuva vem de uma forma mais volumosa e abrangente. Do dia 3 de fevereiro a dia 7 de fevereiro, a chuva deve atingir boa parte do Rio Grande do Sul com volumes de até 30 milímetros. Então é uma chuva que ajuda a recuperar a umidade no solo. Aqui sobre Santa Catarina e Paraná, a mesma condição. Chuvas mais generalizadas e com volumes significativos que ajudam na manutenção da umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Bom, já que o assunto é o sul do Brasil, vamos saber agora como é que vem se comportando o valor da saca de 60 quilos do milho na região nos últimos 30 dias. O sul do Brasil concentra quase toda a primeira safra brasileira de milho, onde está a maior parte ali da produção. Com isso, a oferta tende a aumentar muito no sul do país e isso faz com que os recuos nos períodos que nós analisamos aqui na Agricultura BR sejam maiores. O estado do Paraná, por exemplo, tem uma queda nos últimos 30 dias para o valor médio do milho de 10,45%. Veja conosco, então, como é que está a situação do milho. Temos aqui o estado do Paraná, que no dia 26 de dezembro tinha um valor de R$ 33,50. No dia 4 de janeiro, caía para R$ 32,00. No dia 9, alcançava R$ 30,00 a saca de 60 quilos. E do dia 9 em diante, vem mantendo estabilidade em R$ 30,00. Contudo, uma queda de 10,45% para o período analisado. A queda vista para a saca do milho nos últimos 30 dias é ainda superior, chega a 20%. Vamos acompanhar, então, o que o mercado por lá tem pago pela saca do cereal. No dia 26 de dezembro, o valor médio no estado era de R$ 35,00. No dia 4 de janeiro, já vinha para R$ 33,00, permanecendo neste valor até o dia 9. No dia 17 de janeiro, preço da saca do milho no Rio Grande do Sul despencava, caía para R$ 29,00 a saca e caindo ainda mais nesta última terça, dia 24, fechando o dia R$ 28,00. Com isso, no acumulado dos últimos 30 dias, preço da saca do milho no Rio Grande do Sul perdeu 20%, o equivalente a R$ 7,00 no valor de cada saca. Santa Catarina não é um grande estado produtor, mas é um grande estado consumidor por conta das cadeias produtivas da carne de frango e também de suínos. Por lá, a queda chega a 16,21% para a saca de 60 kg do milho. Acompanhe conosco, então, período analisado, são de 30 dias. No dia 26 de dezembro, estava com valor em R$ 37,00 a saca. No dia 4, recuou para R$ 35,00. Mantinha esse valor no dia 9 de janeiro. Já no dia 17, caía para R$ 32,00. E no último dia 24, recua para R$ 31,00 a saca. Com isso, encolhe o valor, cai o valor em 16,22% para o período de 30 dias. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai ver que Honduras quer subir posição no ranking dos maiores produtores globais do grão. Você vai ver também como é que está a situação do trigo no Brasil, preços praticados e o que vem acontecendo com a produção do Paraná e do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, na Agricultura BR. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com, clique no link cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, ou onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA 1 digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto! Agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Atenção, produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Culminar é a solução! Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa indica. O governo federal realiza nesta semana o primeiro leilão de estoques públicos de café arábica de 2017, marcando a retomada das operações de venda que já vinham sendo realizadas ao longo do ano de 2016. A medida estratégica visa regular os valores do grão no mercado interno do Brasil, que estão elevados nesse período de entre safra. Quando mais produto é disponibilizado no mercado, a tendência é de queda nos preços. Em 2016, a Conab realizou ao todo 29 leilões de estoques públicos do grão da variedade arábica. A gente coloca na tela para você acompanhar agora o volume total do grão que foi disponibilizado para o mercado nacional ao longo de todo o ano de 2016. A gente não tem por enquanto a tela aqui, mas eu tenho os números para você. Foram disponibilizados ao mercado 50 mil toneladas do produto. Isso equivale a 833 mil sacas de 60 quilos do grão. Para 2017, a Conab prevê exportar um volume bem maior. A gente pode voltar aqui para a tela, aqui para o estúdio, para eu comentar a respeito das vendas que serão realizadas ainda ao longo do ano de 2017. Para esse ano, portanto, são previstas as vendas de cerca de 720 mil sacas de 60 quilos do grão, um volume levemente inferior ao que foi vendido ao longo do ano de 2016, mas ainda assim totalizando um volume bastante expressivo, superior a 49 mil toneladas do produto. O primeiro leilão, portanto, que marca a retomada destes leilões da Conab em 2017, acontece nesta quinta-feira, amanhã, dia 26. Veja comigo o montante que será ofertado neste primeiro dia. Serão colocadas no mercado 5.699 toneladas da variedade arábica, portanto, o primeiro leilão sendo realizado neste ano aqui no Brasil. Oferta dos leilões dos estoques públicos da Companhia Nacional de Abastecimento. Bom, a gente segue falando sobre a Arábica, vamos agora acompanhar como estão os preços pagos pelo grão no mercado físico nacional. Eu comentava há pouco que a Conab tem realizado estes leilões para reduzir o preço, já que os valores estão bem altos. Vamos acompanhar a que valor, então, está sendo negociada a saca. Veja só, patamares bem altos nesta última terça-feira. Houve uma leve redução, mas mantendo o preço em valores altistas. O preço da saca de 60 quilos do café arábica, negociado no estado de São Paulo, tomando como base a variedade arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou o dia a R$ 528,04. Olha, de acordo com o CPEA, uma possível restrição na oferta limita o volume de negócios aqui no Brasil. A previsão de uma safra menor e os estoques ajustados têm limitado o volume de negócios, tanto no mercado disponível quanto aquele para exportação. Ainda assim, o volume que é negociado, pouco volume, tem mostrado elevação. No acumulado deste mês de janeiro, a alta passa de 8,5%. Você confere conosco agora como é que vem os negócios com o café em Nova Iorque, café arábica, negociado neste momento. Nós temos aqui Nova Iorque, que vinha hoje mais cedo apresentando uma ligeira queda. Observe que essa queda, ela se altera, agora opera em campo positivo. A posição de março vem a US$ 1,53 mais 65 a libra-peso. Ela vem com uma alta, vai ganhando aí cerca de 1,30. Enquanto que a posição de maio também em elevação, US$ 1,56 mais 5 por libra-peso. Julho a US$ 1,58 a libra-peso. E setembro, US$ 1,60 por libra-peso. Temos as posições com ganhos, mais uma vez, para o café negociado na Bolsa de Nova Iorque, trazendo o café também como referência aqui no Brasil, com valores melhores. E isso faz com que o mercado vá destravando aos poucos. Então, o produtor tem esperado realmente essa valorização e ela acontecer no mercado físico nacional. Honduras quer passar a Etiópia na produção de café e se tornar o quinto maior produtor do grão em todo o mundo. Atualmente, o país ocupa a sexta posição. Fica atrás do seguinte país dos produtores. Veja só. Brasil, em primeiro lugar, com uma produção na safra 2016 de 55 milhões de sacas de 60 quilos. O Vietnã aparece em segundo lugar, como você viu ali, com uma produção de 25 milhões e meio de sacas de 60 quilos, seguido pela Colômbia, Indonésia, Etiópia e Honduras. Peço para a produção me confirmar assim que tiver a tela confirmada. Está pronto aí, pessoal de casa. Então, pode voltar a acompanhar aqui os números a respeito da produção mundial de café. Veja de acordo com os gráficos, com a Organização Internacional do Café, qual foi a produção de cada um desses países no ano de 2016. Brasil, portanto, lidera essa lista. Produção de 55 milhões de sacas. Vietnã, 25 milhões e meio. Colômbia, 14 milhões e meio de sacas. Indonésia aparece em quarto lugar, com 10 milhões de toneladas de sacas de café produzidas. Etiópia, em quinto lugar, atualmente, com 6 milhões e 600 mil sacas. E Honduras ocupa a sexta posição até o momento, com uma produção de 5 milhões e 900 mil sacas de 60 quilos do grão. A produção de Honduras é 100% voltada à variedade arábica. Olha, de acordo com o Instituto Hondurenho de Café, a meta para 2017 é superar esse número ali da Etiópia. Portanto, eles alcançariam o quinto lugar no ranking dos maiores países produtores. Veja comigo na sua tela esta outra informação, então. Veja que ao longo do ano de 2016, Honduras produziu 5 milhões e 900 mil sacas de 60 quilos do grão. Para 2017, são esperados 7 milhões e 600 mil, indicando uma elevação de quase 30% de um ano para outro. Se esse número for confirmado, aí sim pode resultar na conquista de um degrau a mais no ranking dos maiores países produtores. Olha, o grande desafio para Honduras ampliar a sua produção tem a ver com mão de obra qualificada. Faltam profissionais capacitados para fazer a colheita do grão, que no país agora alcança 55% da safra atual. Alguns trabalhadores de países vizinhos já estão sendo importados para Honduras para fazer os trabalhos manuais. Vamos falar agora sobre a safra de café aqui no Brasil. Os cafezais da região sudeste do país e também em outras localidades pelo Brasil se encontram no momento com o café em desenvolvimento. Devem nos próximos meses dar início à colheita do grão. Nos estados produtores de São Paulo e Minas Gerais, a chuva tem beneficiado essas lavouras. Mas no estado do Espírito Santo, o maior produtor do Conilon no Brasil, por lá também ainda segue faltando chuva, conforme aconteceu nos anos anteriores. A situação continua muito preocupante. A Nadiara traz para a gente agora qual é a previsão para estes estados produtores. As chuvas aumentaram sobre o sudeste do Brasil nesses últimos dias e tem beneficiado importantes áreas produtoras, principalmente de São Paulo e da metade ao sul de Minas Gerais. Nestas áreas, o índice de umidade no solo está ultrapassando 70%, chega até 100% na área rosa do mapa. Por outro lado, essa chuva não chegou de forma intensa e frequente sobre o norte mineiro, importante área de pecuária, e também sobre o interior capixaba, que está sofrendo a falta de umidade, especialmente nas lavouras de café. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de continuidade da chuva mais intensa sobre São Paulo, sul e Triângulo Mineiro. Nestas áreas, o volume de água pode chegar até 70 milímetros. Então, é uma chuva que, além de manter o solo encharcado, também pode trazer danos pontuais. Agora, para o norte mineiro e Espírito Santo, o norte do Rio de Janeiro, não tem previsão de chuva significativa. Então, a falta de umidade continua comprometendo o bom desenvolvimento dos cafezais no estado capixaba. No segundo período, entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, a chuva diminui de intensidade, até mesmo em São Paulo e no sul de Minas. Mas aqui em São Paulo, ainda são esperados os volumes entre 15 e 30 milímetros. Na metade norte do sudeste, nem isso deve chover. As pancadas devem ser muito isoladas e com acumulados em torno de 5 milímetros. Então, é uma chuva que não ajuda na recuperação da umidade no solo. E no terceiro período, entre 3 e 7 de fevereiro, é que a chuva deve voltar de uma forma mais abrangente, inclusive atingindo as áreas mais secas do Espírito Santo e do norte mineiro. Só que a chuva mais intensa, ela deve atingir principalmente o sul de Minas Gerais e o oeste do estado. Nas áreas aqui do norte mineiro e do Espírito Santo, o volume deve girar em torno de 15 até 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Então, é uma chuva que deve iniciar uma recuperação no solo, na umidade do solo, mas não será suficiente ainda, principalmente para aquelas áreas que estão mais secas. No estado de São Paulo, a situação segue mais confortável, porque além da chuva mais frequente, nesse período, são esperados pelo menos 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui, vamos falar de preços agora da variedade Conilon aqui no Brasil, tomando como base o estado do Espírito Santo. Você viu ali com a Nadiária que a expectativa climática não é positiva, mas ainda assim, mesmo esperando uma safra também ruim, também negativa neste ano de 2017, os preços da variedade começaram a cair nesses últimos dias. E agora, no acumulado de janeiro, já registram baixa em relação ao fechamento do ano anterior. Isso acontece devido às negociações a respeito da possível importação de grão verde de outros países para atender a demanda nacional. A gente acompanha agora o que apurou o CPI em relação aos preços pagos nos últimos dias. Veja que nesta última segunda-feira, 23 de janeiro, o suporte de R$ 500,00 a saca foi perdido. Nesta última terça-feira, os valores permaneceram no mesmo patamar, registrando leve queda em relação ao dia anterior, fechando o dia a R$ 491,06. No acumulado do mês de janeiro, os preços já caíram 0,42% na comparação com o fechamento do ano passado. Veja no próximo bloco o que o Brasil elevou em 2016 a importação de etanol dos Estados Unidos em 60%. Você vai ver também que o Brasil deve consumir, na temporada 16-17, 10 milhões e 710 mil toneladas e importar quase 6 milhões. Daqui a pouco você vai ver essa relação, produção no Rio Grande do Sul e Paraná, e principalmente, como é que isso impacta nos preços, daqui a pouco, na Agricultura BR. Amigo Produtor, agora você acompanha os melhores canais do agronegócio na Clean TV. Você tem à sua disposição, junto de uma grade completa de programação, os canais Canal do Boi e Agro Canal. E em breve, terá também o Conexão BR e o novo canal. Agora a Clean TV e o SBA estão juntos. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você pode ter a Clean TV pagando apenas R$ 61,50 por mês para ter o seu conteúdo preferido. Acesse cleantv.com.br e faça a sua assinatura. Clean TV, feita pra você, onde você estiver. A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo. Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion. Há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Pecuária forte. Brasil forte. No interior do país ecoa um grito. Em alto e bom som, seu tom pode se ouvir além das fronteiras continentais. A voz de quem produz, grave e rouca de tanto pedir uma solução para um Brasil que batalha, mas não sai do lugar. Defende uma carga tributária que massacra quem luta para prosperar. Este Brasil cansou de ser visto apenas como números que fazem o filho crescer. Chegou a hora de fazer valer o verdadeiro valor de quem sustenta essa nação e alimenta o mundo com qualidade. A pecuária mostra a sua força e exige respeito de verdade. Real H. Junto com o Pecuarista. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas melore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda. Identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67-3342-4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta. Que bom que você está conosco. Olha só, esse bloco nós vamos falar um pouco a respeito do trigo. Começando sobre uma certa recuperação internacional para a produção desse cereal. É importante ressaltar que há uma recuperação em voga e ela acontece tanto na América como continente, mas também na Europa. Na América podemos falar que Canadá, Estados Unidos, vem com safras muito cheias. Aqui no Brasil, situação não é diferente. O Brasil pode bater um recorde na produção com o seu resultado final, superando a marca de 6 milhões e 700 mil toneladas produzidas. E não é só isso. De acordo com dados do Ministério da Agricultura da Argentina e do Departamento de Agricultura norte-americano, a produção daquele país pode variar entre 15 até 16 milhões de toneladas. Um marco muito forte, uma vez que na temporada anterior, a Argentina ficou com uma produção inferior a 11 milhões de toneladas. Então, todos esses dados acabam mexendo diretamente com o bolso do produtor rural aqui no Brasil. Quem produz trigo, principalmente no Paraná e no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos mostrar agora como é que essa relação de produção, ela tem se impactado sobre os negócios aqui no país. E tem um fatura a mais, o dólar. O dólar também tem sido determinante no mercado do trigo. Acompanhe conosco, então, a primeira informação que nós trazemos é a produção de trigo na Argentina. Ministério da Agroindústria do país aponta para 15 milhões de toneladas a serem produzidas. Departamento de Agricultura norte-americano para 16 milhões de toneladas. Então, qualquer um dos resultados, quem quer que seja, que esteja certo aqui nessa relação, a verdade é que a Argentina, ela tem uma alta na sua produção de quase 50%. Então, independente de se for o Ministério da Agroindústria da Argentina, o Departamento de Agricultura norte-americano, qualquer um que esteja correto vai ter esse dado. Uma informação forte em relação à produção de trigo no país. Vamos mostrar agora como é que fica a situação brasileira. Olha só, situação aqui no Brasil, o Brasil vem para bater um recorde. Nós trazemos aqui a temporada 15-16, o Brasil produziu 5 milhões e 530 mil toneladas. Houve problemas climáticos no Rio Grande do Sul na temporada passada. Na temporada 16-17, estimativa de 6 milhões e 720 mil toneladas. Aí nós destacamos o Rio Grande do Sul e o Paraná, que são os maiores produtores de trigo do país. Os dois estados juntos praticamente trazem a totalidade da produção brasileira. Observe que o Rio Grande do Sul deve produzir 3 milhões e 410 mil toneladas e o Paraná 2 milhões e 490 mil toneladas. É por isso que você sempre acompanha na Agricultura BR os dados relacionados à produção de trigo nesses dois estados. E são justamente os produtores desses dois estados que têm sofrido mais com a relação que eu vou falar. Não é apenas a questão de produção no Brasil que dá essa pressão negativa. É importante lembrar que o trigo, como muitos produtores já falaram aqui na Agricultura BR, na hora que começa o cultivo, começa a semeadura, os preços são bons. Vai chegando próxima colheita e é certeza, o preço vai lá embaixo para o trigo. Acontece que nesse ano a situação se agrava por alguns fatores. O primeiro deles você já viu. O principal fornecedor de trigo no Brasil, Brasil tem uma necessidade de consumo extremamente elevada. O Brasil tem 10 milhões e 710 mil toneladas de consumo previsto na temporada com uma produção de 6 milhões e 700 mil. Então importa trigo. E o maior fornecedor de trigo no Brasil está com uma produção recorde para essa temporada. O trigo, o que eu quero dizer é que já caiu o preço na Argentina também. Mas aqui no Brasil há uma outra relação que normalmente não se faz. Ora, aqui nós sempre falamos a respeito do dólar em relação a quem exporta. Afinal, o Brasil é um grande exportador de carnes, carne bovina, carne de frango, carne suína, de soja, também de milho, entre outros produtos. Então sempre olhamos pela ótica de quem exporta. E aí a situação é muito simples. Quando você tem um dólar mais forte, você tem uma situação de pagamentos em reais aqui, na hora de fazer a conversão, melhor para quem vendeu. Ou seja, para quem está exportando o grão ou a carne. Uma outra relação importante a ser feita é que quanto mais alto for o dólar frente à moeda brasileira, ganhe competitividade aqui o produto nacional. Agora, sobre a ótica de quem importa, a situação atual do dólar ficando mais barato é simples. Ela é melhor para quem compra no exterior. Ou seja, para os moinhos, para a indústria. Fica mais barato para a indústria importar produtos. E essa é a relação principal com a moeda norte-americana. Fica mais barato importar agora. Ora, porque o dólar vem mais baixo e vem com tendência de queda. Isso faz com que a pressão negativa sobre os valores praticados com trigo no Brasil fiquem ainda maiores. Nós temos mais um gráfico que mostra cenários para o trigo. E aqui nós mostramos a importação nas últimas temporadas. Observe que a temporada 12-13 importou 7 milhões e 10 mil toneladas. A 13-14, 6 milhões e 640 mil, 14-15, 5 milhões e 320 mil toneladas de trigo, 15-16, 5 milhões e 510 mil toneladas, 16-17, 5 milhões e 950 mil toneladas. Então o Brasil aqui aumenta a sua importação em relação às duas últimas temporadas, mesmo com uma safra até mais cheia, um pouco mais forte para a temporada brasileira. Em resumo, nós temos aqui, primeira pressão negativa, produção de trigo maior no país e a segunda, produção de trigo maior na Argentina. Somado a um dólar que fica mais fraco frente ao real e facilita a importação dos moinhos em indústria, isso acaba impactando fortemente nos preços praticados internamente. E a demanda atual por trigo no Brasil está enfraquecida de acordo com pesquisadores do CPEA. Isso acontece porque os moinhos processadores do cereal se mostram abastecidos para o processamento a curto prazo. Isso tem feito, portanto, com que os negócios não sejam feitos, ou seja, há pouca negociação acontecendo na região sul do país, que é a principal produtora do produto aqui no Brasil. Acompanhe comigo na tela, então, como estão os valores praticados em ambos os estados, Rio Grande do Sul e Paraná. Veja que no estado gaúcho, os valores vieram abaixo nos últimos dias, registrando nesta última terça-feira R$ 498,93 pela tonelada do trigo tipo brando. Veja que os valores perderam, mais uma vez, um suporte de R$ 500 a tonelada. No acumulado deste ano de 2017, ou seja, apenas de janeiro, queda é de 1,83%. A gente pode mudar a tela para trazer em destaque agora o estado do Paraná, onde os valores nestes últimos dois dias se mantiveram pouco estáveis, mas ainda assim há queda acumulada no mês. No acumulado, são 2,64% de preço menores em relação ao visto no fim do ano passado. Nesta última terça, portanto, o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou no estado paranaense a R$ 610. Vale lembrar que a Conab tem realizado, nessas últimas semanas, leilões de apoio à comercialização do cereal, mas pelo visto, o prêmio pago pela companhia não tem ajudado os produtores, ou seja, não está acima do valor praticado em cada mercado local. Situação difícil para o produtor de trigo no Brasil, esse cenário vem se repetindo ano a ano, talvez um pouco mais grave desse ano de 2017. Por aqui vamos ver como é que estão as referências internacionais para os valores do cereal, vamos ver como é que vem Chicago. Neste momento, temos aqui os valores para a Bolsa Norte-Americana, posição de março vem negociada com queda. A queda aqui para as posições de mais curto prazo estão variando entre 1 cento de dólar até 2 centos de dólar, queda, portanto, hoje para esse mercado. Posição de março vem com R$ 4,25 mais 2 a libra-peso, maio a R$ 4,39 mais 4 por libra-peso, julho perde também, vem com R$ 4,54 por bushel, vem por bushel aqui, eu falei libra-peso, mas é bushel, setembro a R$ 4,69 por bushel, portanto, aqui valores em bushel para o trigo, vindo com queda lá na Bolsa de Chicago no dia de hoje, segundo dia consecutivo para o cereal com perdas. Veja no próximo bloco que o estado baiano registra agora os primeiros focos de ferrugem asiática da soja desta temporada. Daqui a pouco as últimas informações do mercado que vem acontecendo com a oleaginosa aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Dia 25. Seu compromisso é com a solidariedade. Leilão do bem. Em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. 25 de janeiro às 8h30 da noite no Golden Class em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Serão leiloados 23 novilhas, Cinepol PO e 15 animais quarto de milha. Faça sua parte e aproveite o grande show da dupla Jades e Jadson após o evento. Leilão do bem. Em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. 25 de janeiro às 8h30 da noite no Golden Class em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Transmissão Canal do Boi. Contra vermes, carrapatos, bernes, moscas dos chifres, Fluatac Duo, o indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluatac Duo. Agora também em galão de 5 litros. Vem a participar deste grande evento. Leilão Especial de Corte. Dia 27 de janeiro, sexta-feira, às 2 da tarde. Estarão em oferta animais para cria, recria e engorda. Em Aragua Paz, Goiás. Leilão Especial de Corte. 27 de janeiro, sexta-feira, às 2 da tarde. Realização Leiloforte. Transmissão Canal do Boi. O Estado da Bahia confirmou neste mês de janeiro os três primeiros casos de ferrugem asiática da soja em lavoura comercial da temporada 2016-2017. Todos os três casos têm a soja encontrada no estágio R3, que é a fase de início de formação de vagens. O primeiro caso foi registrado no dia 18 de janeiro, através do consórcio antiferrugem, que é uma parceria entre empresas públicas e privadas que trabalham no combate a essa doença. Acompanhe comigo na sua tela os municípios que registraram a ferrugem da soja já na Bahia. Acompanhe então as informações. O primeiro caso foi registrado em São Desidério, lá na Bahia, no dia 18. O segundo veio no dia 20 no município de Correntina e o terceiro caso também novamente em São Desidério e aconteceu no dia 23 de janeiro. Portanto, no intervalo de menos de uma semana, três casos da doença já foram registrados por lá. Os produtores que tiverem dúvidas em relação à presença ou não do fungo na sua lavoura podem levar folhas da soja, exemplos da folha, para análise em laboratórios credenciados da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, no município de Barreiras, ou também da Assessoria Agronômica Círculo Verde, que fica em Luiz Eduardo Magalhães. Olha, um alerta ao produtor é de que ele fique atento às áreas ao redor da sua propriedade, para caso haja a aparência do fungo da ferrugem asiática da soja, ele já se atente para fazer a aplicação de fungicidas na sua propriedade. E no centro-oeste do país, os produtores deram início à colheita da soja há cerca de 10 dias, com uma força um pouco maior, principalmente no estado do Mato Grosso. E é justamente por lá que as chuvas têm impactado um pouco mais, atrasando o procedimento de colheita. Quem fala a respeito de como que fica o clima e como que devem ficar as atividades de campo no centro-oeste brasileiro é Nadiara Pereira. A chuva aumentou nos últimos períodos sobre o centro-oeste do Brasil e isso tem garantido recuperação da umidade do solo. Grande parte do estado de Mato Grosso e de Goiás apresentam níveis de umidade do solo que variam de 70% até 100%. A situação é um pouco mais crítica em Mato Grosso do Sul, especialmente aqui na metade sul e oeste do estado, onde ainda há déficit hídrico no solo. Agora, para esses próximos dias, um corredor de umidade na Amazônia volta a ganhar intensidade e até o final de semana, esse corredor de umidade deve trazer novos episódios de chuva forte, especialmente aqui para Mato Grosso, Goiás e norte de Mato Grosso do Sul. As áreas mais atingidas devem receber de 50% até 70 milímetros. Então, é uma chuva que mantém o solo encharcado, mas pode atrapalhar as atividades no campo, especialmente em Mato Grosso. Essa chuva pode comprometer a colheita da soja em alguns momentos, porque há previsão de bastante chuva persistente aqui, especialmente no meio oeste e norte do estado. São regiões que recebem mais umidade proveniente da Amazônia. Agora, sobre Mato Grosso do Sul, a chuva não chega com força nas áreas que estão mais secas, do sul e oeste do estado. Nestas áreas, até chove, mas são pancadas bem mais irregulares. No segundo período, que vai do dia 29 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, a chuva mais intensa fica concentrada sobre o estado de Mato Grosso. Mais uma vez, aqui sobre o norte, parte do oeste do estado, é que são esperados altos volumes de água e que podem paralisar as atividades de colheita da soja. Nas demais regiões do centro-oeste, apesar da chuva generalizada, o volume não será tão expressivo, a ponto de atrapalhar as atividades no campo. É uma chuva que mantém umidade no solo, mas não deve paralisar por muito tempo as atividades. Durante o terceiro período, entre 3 e 7 de fevereiro, mais uma vez, são esperados maiores volumes de água sobre Mato Grosso. Então, nesta área do mapa, principalmente aqui sobre o norte e oeste, a chuva mais uma vez pode atrapalhar a atividade de colheita. No restante do estado, algumas chuvas fortes, mas pontuais. A mesma condição se observa aqui sobre o estado de Goiás. Já em Mato Grosso do Sul, a chuva volta a ser um pouco mais abrangente. Inclusive, sobre as áreas mais ao sul, tem previsão de volumes de até 30 milímetros. Então, é uma chuva que não deve trazer muitos transtornos, mas deve ajudar na recuperação do solo. Hoje é uma da manhã, eu volto com mais informações do Tempo na Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadia. E já que ela falava a respeito do centro-oeste do país, vamos saber como é que vem os preços praticados nos três estados produtores. Goiás tem alta no intervalo analisado pela Agricultura BR, uma alta acima de 5%. Acompanhe conosco o que vem acontecendo no estado de Goiás para os últimos 15 dias. No dia 10 de janeiro, vem a R$ 66,50. No dia 13 de janeiro, R$ 67,00 a saca de 60 quilos. No dia 18, subia para R$ 70,00. E no dia 20, subia mais um pouco, vinha para R$ 71,00 a saca de 60 quilos da soja. No dia 24, caía para R$ 70,00. Ainda assim, 15 dias, com elevação de 5,26% para os preços da soja em Goiás. Um resultado direto dos ganhos, do fortalecimento que se teve para a soja na Bolsa de Chicago. Em Mato Grosso do Sul, o preço da saca da soja também chegou a recuperar bem os valores nesses últimos períodos, últimas duas semanas, mas de alguns dias para cá, houve recuo. Ainda assim, no acumulado do período de 15 dias, há uma leve alta registrada, mas ela é inferior a 1%. Vamos acompanhar, então, o que aconteceu com o mercado sumato-grossense da oleaginosa nessas últimas duas semanas. No dia 10 de janeiro, o preço praticado no estado era de R$ 65,00 na média. No dia 13, vinha para R$ 67,00 e no dia 18, alcançava o maior valor desse período. Eram R$ 69,00 o valor pago por cada saca da oleaginosa. No dia 20, já recuava novamente, voltando para R$ 67,75 e esta última terça-feira, dia 24, teve um novo recuo, fechando o dia a R$ 65,50. Apesar dessa oscilação negativa nos últimos dias, ainda assim, no acumulado de duas semanas, há alta de 0,76% para a soja em Mato Grosso do Sul. Já no Mato Grosso, a elevação para os valores médios da saca de soja é de 2,41% nos últimos 15 dias. Acompanhe, então, os dados para o Mato Grosso. Tem aqui o Mato Grosso com os valores evoluindo em 15 dias, mostrando elevação. No dia 10 de janeiro, o valor de R$ 62,00 por saca de 60 quilos. No dia 13, ele subia para R$ 63,50. No dia 18, subia mais um pouco e alcançava o pico de preços para o período analisado de R$ 67,75. No dia 20, caía para R$ 64,50. Dia 24, recuava para R$ 63,50. Ainda assim, uma alta de 2,41% para o período analisado. E as negociações da soja em Chicago é o principal motivo da valorização em alguns estados brasileiros para a saca de soja. Que só não foi melhor porque foram limitadas pelo dólar que segue caindo no país. Entretanto, soja em Chicago tem recuado, tem apresentado alguns recuos, mas como nós dissemos na apresentação do programa, logo no início, não tem força para durar muito tempo essas quedas da soja, porque não tem comercialização. Vamos saber, então, como é que vem soja em Chicago agora. Nós temos soja, o pessoal trouxe dólar aqui. Então, dólar vindo agora a R$ 3,16. Hoje é importante lembrar que não tem a referência da Bolsa de São Paulo, vem com queda de 0,04% a informações de bancos e também de operadores de mercado. E essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Mais tarde, no Agricultura BR 3ª edição, você tem os destaques da soja em Chicago. Nós ficamos por aqui. A todos uma ótima tarde e até lá!